Não sei Certo, certo, tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não confronto que eu já vi Yo como é que é bros e estamos aqui para mais um competitivo e temos aqui Tiago e a Miss, como é que é? Eram boas pessoas Tiago ali parece que apanha tal cheio de frio mas já Isto é para ganhar mano Não mano, eu costumo jogar para perder Carro 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 1 Simbora Ui, bola Tiago I não sei como é que é um ataque É que eu estava a olhar para ti Tiago Carro 2 Carro 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 Apenas o pescoço a se cair sozinho, companheiro. Filha da puta enganou-me. Pauas. Toma filha da puta. Oh, nice. E tu, guys, help. Vamos comprar a capa para morrer porque esse gajo está a dormir. Oh, meu Deus. Tu existes em mim. Ah, acertei-o. Esse gajo é péssimo. O que é que é o ando, caralho? O que é o ando, caralho? Chulo está aqui, está aqui. Ando os três já. Pauas. Filha da puta. O que é que está tudo? Matei dois. Lano, entrando logo sozinho. Bem, e agora? Apenas não vão e deite a fora. Ras B, Ras B. Oh, Ras B. Ras B, Ras B. Ras B, Ras B, Ras B. Estás em direto? Não, estou em direto. O que é que eles estão a rodar? Eles estão a rodar, Tiago. Não, não tens a bomba. Ui, eu sou prodiga. Wtf. Atriz. Rampas, está. Vem para a terra. Super o D. Pauas. O que é que comprou a W? O que é que comprou o sniper? Estamos todos atrás dele. Todos atrás dele para pegar a W. Estamos esperando a sua morta, para pegar a WP. Vamos lá, vamos lá! Şimdi, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é a posta? Eu posto você. Outro! 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 Não, não há nada! Eu vou... Ui, fugir. Ui... Eu vou para a rua, eu vou para a rua. Cáu, só... Uma bomba, uma bomba! Dê-me a bomba, dê-me a bomba! Window, window 1. Window 1. Ele me dá para mim. Be clear! Be clear! Be clear! Foda-se! Tá aqui o sacana! Isso! Bora! Você está seguro? Não! Eu não! Queres a capa, Thiago? Foda-se! Qual é aquela língua, mano? Quem tem X? Quem tem X? Eu reporto! Eu tenho X. Ok, eu reporto, ok? O que? Oh, Thiago, Thiago! Anda aqui! Olha este busto que eu vou te ensinar aqui! Anda aqui! Anda aqui! Confia, confia! Olha! Espera! Anda, anda! Sobe, 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 sobe! Estão dois! Estão dois! Estão dois! O que é que foi essa merda, mano? Estão dois, caralho! Foda-se apressa! O outro via-me! Que ele também estava no boost! Pois! Mas vamos ter um counter que nem pegou-me! Estão dois! Estão dois! Estão dois! Estão dois! Estão dois! Estão dois, querida, cara! Estou àbec Danceous! Estão dois! Serve-me cá! Hãi! Huau moutra! Eu vou pegar o meu lado. Eu vou pegar o flashback. Ah, bom trabalho, bom trabalho. Você é um bom amigo. Obrigado, mano. Come on. Foda, foda, foda. Foda, foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. 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 Foda, foda. Foda. Não, não estou fazendo barulho. Oh filho da puta. Foz, foz, foz. Foda. 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 Meu deus do céu Amanhã vem Sabe o que é contigo? A 2, a 1, a 4 Tiago, bora ver quem é que mata o nome Bora 1, 2, 3 4, 5 Pau Pau Quando passou um gajo no meio Eu vi Eu matei Rachou o long Foda-se, está a rachar Pau filha de ti, é uns menos 85 Um tiro no pé, LOL Olha o sorte é nil Menos 85, o gajo no long Dei-lhe um tiro no pé Pau 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 Vamos, vamos, vamos Tá longa, galera Pau planta, caralho filha da puta Pau planta, sim, pau planta É um A, ele é um HP low Então ele vai salvar Tem um golpe Olha bem para a tática da cegunha afogada, vê No jogado A tática da cegunha, mano Arquei-me toda Olha Olha Olha, tem a bomba Sem barco Oh mano, tão dois longos Isto é real life Chuta, isso não morre, mano Mano, eu tirei 20 O gajo não me... Acho que foi esse que eu tirei 20 Como é que não está aqui ninguém Vem Vem, vem, vem Last long, last long Last long, faltam dois Estão dois left, mano Tava um long Vem, vem 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 Se eles morrem Mas vamos ao lado do túnel Vi, vi Mas tenho que ter cuidado Tá meio, tá meio Tá meio, tá aí para ti, tá aí para ti, para o meio Ao meio Não fugiu o CT Vai para o túnel CT Vai para o túnel CT Vamos usar até no A Bem, easy É assim que se mete, Tiago Aqui joga-se Tá bem Na primeira vez que estou a jogar aqui Eu quero a W Queres drop, Tiago? Se não for pedir muito Queres levar a W ou a K? Ah, a W só para dar drop a W Isto, olha que isto é a Star Track Oito mil Bora Um, dois, três Quatro, cem Ah, esse gajo saltou pra caralho Fio da puta de chão É isso É isso É se nós jogávamos o Overwatch Um, dois Help Foda-se Oh, filha da puta Ah, mãe Tá Fio, tô ligando num Facebook Tá 50 Ninguém me ajuda, meu povo. O sacano foi boi da lente, mano. Ele foi mesmo. Demasiado rápido. Vamos lá, pessoal. Força aí. Força aí, pessoal. Um, dois, três. Um, dois, três. Ninguém me viu a minha igreja. Um outro lado, um pítor. Oh, isso... Um. F***. Vamos aí. Um... A BAS! A BAS! Filho da chupo! Oh, meu Deus! Eu quero saber, eu quero ver. Calice! É bem, meu Deus, é bem! Eu acho que não precisa de merda! Eu quero ver! Eu quero ver! Vou ver! Long, long, long! Eu quero ver! Eu quero ver! Dê-me a drop! Dê-me Galil ou qualquer coisa! Ok, obrigado! Wtf? Eu quero ver! Eu quero ver! Foda-se, filha da chupo! Caçora! Mano! Oh, meu Deus! Quatro Wits e 61! Eu não acredito! Está capa! Isto é só quatro Wits e 61! Mano! Eu dei quatro Wits e 61! Mano! O cara nem cai! Isso! Isso! Népia! Tu acertaste no dedo do pé, mano! Mano! É descendo no dedo mindinho! Então... O Tiago está a jogar com a Lofduty agora! Calofduty time! Isto gays vai ficar sem a G3! Está bom pensar que ele estava vivo! Ele estava bem desconcentrado! Você está a ganhar! Então Tiago! Estás fixe aí! Estás-te a sentir bem? Eu não me respondo! Estou-lhe a perguntar se estás a sentir bem! E ele não me responde! Estou bem! É como estás aí embaixo, não estou bem! Porque está muito longe de mim! Pode brincar! Pode brincar! Pronto! Estás-te a sentir bem no teu estúdio? Está fixe isso? Claro! Como é que é? Posso jogar a eu e o Jamie? Podemos ir jogar a uma partidinha! Ai, há grafitis! E se ainda há visto isto? Isto ainda existe! Quando mete grafitis! Dez pessoas metam! E se não é? Se levam uma neida! Miss click! Oh meu deus mano! Filha da p... Mano! Esse puto só sabe jogar de shotgun! Esse filha da puta! Destruiu-te! Rapaz! Estás perdendo no mapa mano! E a sacana! Do Ico! Do Ico! Vou comprar Scout! Vocês que se fudem! Vai ver! Um! Dois! Três! Pau! Acho que acertei! Olhe os Eds! Olhe os Eds! Vai ver! Vai ter um na esquerda! Vai ter um na esquerda! Pão na rampa! Esquerda! Cuidado! Um é B e um é A! Rampas G! Lua! Rampas G! Lua! 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 Não ouviu andar! O gajo ficou ali por mim! Cabrão! Ele é short! Se aqui é um... Filha da puta! Ali! Se eu pegar o... Eu vou roubar o teu gajo! No rampas! Eu acho que é short man! Olá! Ai! Ai! Oh meu Deus! Meu Deus! Eu vou roubar o meu! Eu vou roubar o meu! Eu vou roubar o meu! Não há tempo! Sim! Ele tem tempo! Ele tem tempo para duas bombas! Eu vou roubar o meu! Eu vou roubar o meu! A bomba foi roubar! Eu vou roubar o meu! Que cabeça de solcheixe! Essa peça! Vamos botar a pontada! Ali com uma W ao lado! Ainda por cima usa uma... Uma... Ataque PADOS! Bora, bora! Um, dois, três! Pão! Ui! Já ias morrendo! Ui! Manta a cabeça filha da puta! Caralho! Pode! E estás a FK? Então! Vocês já tinham acabado a ronda! Estavam ali a discutir por causa de um gajo! E estamos... E estamos... Estamos jogando! Sei o que é que elas vão fazer! Toma! Que é o mais rápido! Sou eu! Ui! Ui! Está mais longo! Está mais longo! A tua cabeça filha da puta! Não está lá ninguém! Hmm... Está... Está um gajo! Está um gajo! Está um gajo aí embaixo! No meio, Last! Vamos plantar! Isso gajo está indo elevado, é? Está um gajo aí! Está um gajo aí! Está na despida, Last! Está na despida! O que é isso? O que é isso? TNHP vai ser assim mano Cadê? O que? TNHP o caralho E 3, 4 e 6 E te mano Não dá 10 Mais 10 Mais 10 Tens Tens a pica Mentiros do caralho Não menti só ocultei um facto Hahahaha 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 É a última ronda É Tu não é até as 16 Oh Toma eu ofereço da minha É mais bonito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na esquerda Está para a esquerda Já mataste? Não, então fugiu para o site Ok, acerta Foda-se Que puta de flash mano Não sei se alguém está atrás de mim Jame, olha pra mim Vamos lá Foda-se Foda-se Que puta de flash mano Vai para que ele fosse alguém atrás de mim Jame, olha pra mim A gente perde a Rwanda Bem julgado Muito bem Moramor O que é que você quer estar fazendo? Moramor Os Rimi deve ter ido a baixo Não te conseguiu ver desde debaixo Não faz mal mano Vou-vos no skate I'm going B B B B Eu quero experimentar uma cena na console Mas... Short, short Oh, mid, mid em short Um short Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamo, vamo, vamo Rapaz Rapaz Um contra um Quem vai ganhar? Esse cara é 5 HP 5 Não tá Tem certeza que estás a petar? Oh, tu estás a petar em uma ronda de pistola Os gays vão pensar que está a 5 É mandar um tiro, nem que saísa para o meio do corpo Ele não ganha mesmo Eu acho que ele vai meter a ronda Missed a CFK Os gays vão mandar uma sarda Vê, se é que está assim que ele está a spamar já Até mudou para a P2000 Prontos Oh, oh gente Se é choro Oh, já me deu um tiro e tudo Ele agora pensou que foi Deve ter tirado quase Então ok, chupamos Chupamos, chupamos Chupamos, oh gente Chupamos, oh gente Ai, Aluís me disse Ai, Aluís me disse Ai, Aluís me disse Ai, Aluís me disse Sempre acredito aí nesse Meu puto Chupos Tiam Pesado Pesado Prazer Pesado Degrado. Short, short, short and no ar-done. Obrigado, obrigado por dois granados. Tch. Oh, desculpa. Uy. Alá meis. Aba. Um tunel, low HP. Carenta. Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Está vindo O que ele não sabe Certo, certo Vamos Vamos Não confronto que eu já vi Abaixo, esta foi a melhor do mundo Eu sou um lardomão O que é? Ele foi em mim Foda, não é que eu estou morto Foda, não é que eu estou morto Caramba Aaaaaa Smogman 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 Plus A 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